Então pessoal, vamos agora fazer uma pequena brincadeira, como eu vos disse. Quem ganhar esta dança, ganha uma viagem dita e volta a pé até por Deus! Está combinado? Então vá, vamos todos dançar. A música vai parar de repente e vocês têm que trocar-se para o mais pressa possível. Troca, 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 rápido! Vamos só, bora! Troca, troca! Vai lá! Opa, desculpem lá, não é uma menina para dançar com este rapaz. Ele teve um acidente ao vir para cá, não veem como é que ele teve os olhos? Vá! Bora! Vá! 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 Pois é, meus amigos, vocês estão sempre a gozar com as lentejanas, mas agora o lentejano vai apertar convosco, eu quero ver quem é que vai ganhar. É verdade, vocês estão aí todos muito bem, pronto, agora vamos fazer isto muito mais rápido, não é? Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Troca, troca! Passo barulho!